Passamos a palavra então ao presidente das TRAN e da Federação das Associações de Moradores de Bairros de Valença, Romilson Muniz. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer e agradeço a Deus por essa realização, esse motivo, esse momento muito maravilhoso. Em seguida, agradeço a todos os meus associados, diretores, colaboradores, parceiros e funcionários que fazem essa TRAN acontecer. E sem eles, eu não estaria em dois meses, doutor Otto, agradecendo aqui. Em dois meses, a gente reformar esses terminais. Graças a Deus, primeiramente a Deus e a todos os colaboradores, funcionários e parceiros. Em especial, eu gostaria de agradecer também ao meu deputado federal, Roberto Brito, incansável pela luta com os maridos. E meu deputado estadual, Marcelino Galo, também, na causa que chegamos juntos, graças a Deus. Agradecer ao doutor Rosenberg, ao nosso deputado Martiniano, nosso vice, nosso prefeito Cláudio Queiroz, que tudo começou. A nossa prefeita Juscelia, que também está dando seguimento a esse trabalho junto com a TRAN. Agradecer à Prefeitura de Cairu. Agradecer aos nossos vereadores Piqui. Ao nosso vereador Igor, presidente da Câmara, com a qual o saldo todos nos dizem. Gente, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo, que eu posso citar, da TRAN, doutor Otto. Você é o nosso amigo, porque você acreditou. Você disse, olhem, vocês sabem onde a pinguera cai. E em vocês eu vou acreditar. Chegou aqui uma empresa de fora, com muitos milhões para reformar. E vocês, sem nada, tudo com recursos próprios, reformamos em dois meses, doutor Otto. Isso é a mão de Deus. Então, gente, do fundo do coração, eu não tenho nem mais palavras, Martiniano, você que chegou junto lá no gabinete. Todos, todos têm uma parcela aqui de colaboração. A imprensa, né? A gente fala aqui, as comunidades, os presidentes de associações, são 53, o qual o saldo todos, guerreiros, junto aí. Então, do fundo do coração, a gente está entregando, prefeito Fernando, os terminais, as comunidades. Bem como, dizendo o seguinte aqui, já começamos a parte da cobertura dos convencionais e parte da cobertura do rápido já está entregue. Logo em seguida, vamos fazer as pontes, as escadas de embarque e desembarque. Que, com certeza, com essa parceria, governo, prefeitura, comunidade e colaboradores, a gente vai chegar ao destino mais próximo e melhor para todos. Também, dizer o seguinte, adorei a ideia de reformar nossas embarcações. Porque, doutor Otto, nosso governo, graças a Deus, esse é o governo. Esse é o governo que a comunidade quer. É o governo que olha para os pequenos e diz, que negócio de vir só empresa de fora para lá para cá. O governo daqui transforma-se e apoia. E a gente precisa, assim, de linha de crédito para reformar nossas embarcações, como também a gente precisa, aqui há 50 anos, está aqui o seu Loro e seu Bel, os primeiros, que começou nesse trajeto. E de lá para cá, 50 anos navegando e 50 anos transportando gente. E a gente não vê essas fatalidades. São 50 anos. E aí chega agora com a ideia de licitação para tomar os nossos espaços. Queremos contar com o governo do estado o total apoio nisso aí, na permanência da nossa linha, na permanência dos nossos terminais. Muito obrigado a todos os nossos amigos e colaboradores aí. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Graças a todos. Legenda Adriana Zanotto